Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje rapaziada trazendo mais um react pra vocês e dessa vez tudo sobre Toma Kamijo, The Imagine Breaker, Tauros Series, enfim, não sei pronunciar esse nome não, fiquem à vontade pra me zoar, mas bora lá, vou deixar o meu like pra fortalecer e lembrando, o link do vídeo original está na descrição, então vão lá, deixa um like e se inscreva no canal do Angel Dark que ele merece por excelência o conteúdo que ele traz aí pra gente fechou então simbora rapaziada o Toma eu não conheço tanto, o acelereito eu já conheço porque como eu falei tem uns amigos que falam sobre já vi vídeo sobre, então enfim agora o Toma, 3, 2, 1 e play bora ver se o Toma aí agora nem demorou tanto finalmente trazendo o Tom aguardado todo sobre Toma Kamijo que sério tem muita gente me cobrando isso em todo lugar eu sei que demorei pra trazer, mesmo tendo falado que ia trazer é um bom tempo atrás mas o que que acontece vocês se lembram que o tudo sobre a Otinus ou o acelerator foi um vídeo gigantesco? então, vocês lembram que esses dois, mesmo sendo importantes, o acelerator é até um protagonista eles não estão em todas as sagas e o Toma, nosso querido protagonista tá assim em todas o Toma, por exemplo só faltou em algumas temporadas tipo duas ou três onde ele não apareceu, coisa assim pouca mas é bem, tipo o Otinus ou o acelerator apareceu em 20 o Toma apareceu em 40 então o vídeo dele, logicamente, iria demorar pra fazer eu precisei decidir como fazer, um monte de coisa e por isso que eu demorei tanto pra trazê-lo agora sem perder mais tempo, vamos logo com tudo sobre Kami Joutama Toma tem 15 anos os membros de sua família conhecidos são Kami Joutouya, que é seu pai Kami Joushina, que é sua mãe e Tatsugami Otohime, que é sua prima ele é um Esper é um estudante de uma das escolas da cidade-academia a habilidade dele se chama Imagine Breaker e ele é tecnicamente um Esper de level 0 só refrescando pra quem já se lembra Espers são pessoas que desenvolveram habilidades sobrenaturais graças à ciência no mundo de Toaru, a ciência evoluiu tanto que é capaz de projetar algumas habilidades sobrenaturais e os usuários delas são classificados como Esper no universo de Toaru, onde existem vários protagonistas o Toma é o protagonista principal é com ele que começamos a história e vamos desenvolvendo ela ele é um estudante do ensino médio da cidade-escola e é através do ponto de vista dele que o público se familiariza com o mistério do mundo de Toaru Toma possui um misterioso poder chamado Imagine Breaker em sua mão direita existe um poder capaz de negar todas as formas de energia sobrenatural isso independente de ser magia ou uma habilidade Esper ele é capaz de anular todas com um simples toque a verdade de negação do braço direito de Toma é tão forte que ele acaba e acaba anulando algumas bênçãos concedidas por Deus como a boa sorte sendo assim o garoto só por deixar o braço dele exposto acaba anulando a própria sorte dele fazendo com que esse seja o motivo para o garoto se meter em tantas confusões ao decorrer da série Toma não é um protagonista do tipo que quer ser um herói e fazer coisas certas ele apenas gosta de proteger as pessoas que ele quer proteger isso independente das pessoas serem uma pessoa boa ou má se for alguém que ele queira proteger ele vai enfrentar qualquer um por isso ele não hesita em enfrentar alguém diversas vezes mais forte que ele se for por um motivo de proteger outra pessoa e é essa personalidade dele sempre querer proteger os outros ao seu redor que são importantes para ele que faz com que várias outras personagens se sintam atraídos por ele uma personagem uma vez chamada de Himegami Aiza brincou sobre esse fato e falou que a vida de Toma na verdade era como um grande jogo de simulação de encontros onde independente da circunstância ou acontecimento sempre irá resultar em Toma salvando uma garota e ela se apaixonando por ele existe uma etimologia no nome de Toma na verdade o nome de Toma por si não significa nada mas Kamijou tem dois significados do jeito que foi pronunciado uma personagem chamada Kanzaki Kaori uma vez pronunciou de uma forma que ela interpretou que se traduziria como aquele que purifica Deus e mata demônios já no volume 14 outra personagem acabou interpretando ele de outra forma ela releu e meio que conseguiu trazer uma nova tradução sobre o nome Kamijou que significa la persona superiori a Dio que pode ser traduzido para o português a pessoa superior a Deus em um post fácil da novel o autor também mencionou que existe uma dica tentadora sobre a habilidade dele entre a diferença dessas duas traduções aparência Toma é um estudante normal do ensino médio exceto por características marcantes como seu cabelo preto e espetado o cabelo de Toma não é natural daquela forma ele uma vez viu uma revista de moda aquele cabelo e usou gel para deixá-lo daquele jeito no entanto após a perda de memória pareceu antigamente ele acabou acreditando que seu eu antigo gostava desse tipo de cabelo por isso continua não adianta tentar falar sobre as roupas dele afinal elas vivem mudando outra coisa que vale falar é que após o ataque da rainha britânia ele perdeu temporariamente o Imagine Breaker e isso fez com que ele tivesse que colocar um braço azul com celeste com algumas manchas esmeraldas no lugar do braço direito aquele braço pode se desrendar e envolver seu corpo na forma de um dragão azul celeste por isso continua não adianta tentar falar sobre as roupas dele afinal elas vivem mudando outra coisa que vale falar é que após o ataque da rainha britânia ele perdeu temporariamente o Imagine Breaker e isso fez com que ele tivesse que colocar um braço azul com celeste com algumas manchas esmeraldas ele perdeu o braço direito aquele braço pode se desrendar e envolver seu corpo na forma de um dragão azul celeste ou seja, Touma lagartixa confirmado passado diferente do Accelerator que mal se sabe sobre seu passado o passado de Touma é extremamente detalhado e gigantesco antigamente Touma vivia com seu pai e sua mãe fora da cidade academia durante a sua infância ele era frequentemente visto como um símbolo de azar afinal o garoto vivia tendo um amarelo de azar e as pessoas acreditavam que ficar perto dele e faleria com que elas tivessem azar também naquele tempo ele era conhecido como Deus da Peste pelas pessoas ao seu redor uma vez um homem acabou culpando ele por um azar muito grande que agora vou esquecer o que é que foi mas a culpa ele sentiu que Touma era tão culpado que por vingança ele tentou esfaquear o garoto o jornal acabou descobrindo sobre essa história e tentou filmar o garoto e até vazou algumas imagens do garoto sem as permissões dos seus pais o pai dele acabou percebendo que a situação estava cada vez pior pro Touma e decidiu colocar ele na cidade academia matricular ele lá afinal as pessoas da cidade academia não acreditam em superstição já que é uma cidade envolta de ciência além é claro delas fazerem várias pesquisas e ele acreditar que talvez ele vivendo lá ele descobriria qual é a verdade por trás desse azar então o pai do Touma é um super pai, confia agora um negócio interessante é que depois de um tempo acabou sendo descoberto que o Alastair estava por trás disso também com vontade de trazer o Touma pra cidade aí eu fico pensando, será que ele pagou o cara que esfaqueou o Touma ou então era alguém disfarçado e tal e ele fez todo esse plano e depois ele mandou uns padres carregando um documentinho assim trombado no pai do Touma e depois desapareceu e aí o pai do Touma viu lá o recadinho e tava a matrícula agora seu filho na cidade academia uma cidade totalmente científica onde não acreditamos em paradas sobrenaturais nem pragas nem nada agora normalmente custa dois mil dólares mas se você tiver segurando esse focozinho parece que é um anime legal a matrícula é de graça aí ele não perdeu tempo e matriculou o filho enquanto vivia na cidade academia seu tempo como criança Touma escreveu várias cartas para o seu pai e a partir daí ele determinou que mesmo na cidade academia as pessoas ainda tratavam Touma de forma diferente do normal por causa da sua péssima sorte de acordo com Komo e Touma costumava ser um menino travesso no seu passado foi também nessa época que Touma descobriu que sua mão direita era capaz de anular os poderes sobrenaturais ele arranjava briga com os pessoal encrenqueiro lá da cidade, eles usavam os poderes esper e ele anulava foi assim que ele descobriu o poder Imagine Breaker é conhecido apenas por alguns figurões dentro da cidade academia como por exemplo Alastair Crowley e o doutor com cara de sapo desde então o Imagine Breaker foi deixado como algo bem secreto para poucas pessoas realmente saberem em toda a cidade academia toda nenhum cientista não sabia sobre a verdade sobre isso e foi um dos motivos dele ter sido classificado como nível zero afinal os experts de nível muito alto acabam indo para o conhecimento geral e tal e como eles queriam que poucas pessoas soubessem sobre Touma a existência do Imagine Breaker eles acabaram deixando o garoto como um level zero e não espalharam informações sobre ele atualmente Touma é tratado como uma pessoa muito preciosa para seus colegas de escola devido ao azar dele ser muito grande as pessoas acabam sendo atraídas por ele às vezes eles demonstram alegria quando percebem que Touma esqueceu seu dever de casa porque assim por causa dele os professores não irão brigar com eles afinal eles vão ficar irritados com Touma e eles não vão poder levar uma bronca por também ter esquecido o dever de casa no entanto os colegas de Touma principalmente os estudantes garotos ficam meio que com raiva de Touma por eles ele acaba atraindo uma atenção de várias meninas ao seu redor isso se deve ao fato de muitas garotas simpatizarem com a sua má sorte Fuku Yose Seri é a única que critica a atitude preguiçosa de Touma em relação a vida que ele criou mesmo assim muitos colegas de Touma acabam tendo inveja dizendo mesmo que ele tenha tanto azar ele tem sorte de estar onde é importante e adorariam trocar de lugar com ele eu também adoraria já foi dito por algumas pessoas que conheciam ele e principalmente os colegas de classe que provavelmente a humanidade vai acabar isso porque se ninguém pedir o Touma ele vai acabar levando todas as garotas do mundo e a humanidade vai acabar por aí caraca, alô, sinistro ele acaba tendo que fazer aulas a mais do que o normal ah lá, isso mesmo, velho eu já vi no rap do TK então ele é tripe, eu acho e por poucas vezes ele quase reprova além de sempre ser visto pagando aula mas não significa que Touma não seja inteligente ele só é burro na aula, podemos dizer assim pois ele tem um raciocínio extremamente rápido na hora do combate e além do mais consegue fazer cálculos extremamente complexos na hora de analisar a habilidade do oponente cara, que é o passado ainda? foi dito até mesmo por Lesser que a velocidade de Touma de analisar as situações é extremamente rápida mas na hora da prova ele meio que emburrece um pouco mesmo antes do início da série Touma era uma pessoa que não podia ignorar alguém que precisasse de ajuda dele várias vezes ele sempre se colocava em risco para proteger alguém e foi por esse estilo dele de ser alguém que protege qualquer um que precise da ajuda dele independente dos motivos dessa pessoa que ele acabou se envolvendo com Misaki pela primeira vez e a protegeu e o engraçado desse encontro deles foi que isso fez com que ele acabasse passando por uma situação que se repetiria logo depois pois da primeira vez que ele encontra com Misaki e acaba protegendo ela foi uma situação muito parecida com a vez com que ele protegeu a Misaka de Accelerator outra vez que ele protegeu a Misaki antes do começo do anime acabou que no final, por causa de ferimentos graves que ele acabou recebendo ele acabou com a amnésia mas era um tipo de amnésia que fazia com que ele não conseguisse ter memórias da própria Misaki assim ele não se recordava de encontrar com ela essa amnésia também foi uma mais coisada ainda porque ele acabou sendo impossibilitado de fazer qualquer nova memória da Misaki também ou seja, mesmo depois do ocorrido mesmo que ele encontre com a Misaki e ela tenta criar uma nova amizade depois de um tempo essas memórias vão ser apagadas da mente de Touma também e essa situação de amnésia foi algo que voltou a se repetir no caso da Index é claro que no caso da Index a amnésia que ele teve foi um tipo diferente de amnésia que ele teve com a Misaki o que é triste afinal, esse relacionamento que ele teve com a Misaki nesse tempo foi o que tivemos mais perto do Touma ter um relacionamento romântico com a garota e mesmo assim ele acabou esquecendo de tudo a Misaki ainda possui conhecimento e ainda busca um jeito de tentar fazer com que a memória de Touma retorne agora tentando falar um pouco da história dele nossa, a história dele é um anime, siga a história do anime que você viu a história dele, aquilo daí já foi passado agora daqui pra frente é o que você vai viver e assistir no anime não sei como falar ah, basicamente a história conta ele é um estudante, como eu já tinha falado, da Cidade Academia e uma feira acaba parando na frente da casa dele ele acaba ajudando essa freira essa freireira faz parte de uma equipe dos magos ele acaba salvando ela da equipe dos magos ela tinha um problema lá com a memória e ele acabou ajudando ela ele perdeu a memória ele continuou se metendo nos problemas do mago afinal agora ele tinha conhecimento sobre a magia e os magos tinham conhecimento sobre ele e iam atrás dele quando precisavam de ajuda e continuou problemas com a magia e aí ele encontrou com a Misaki que ele já conhecia antes da perda de memória e acabou um clima estranho e ele acabou ajudando ela contra o Acelerator e o Acelerator com um plano lá de o Acelerator naquele tempo era alguém bem... que gostava de usar as habilidades dele para derrotar o pessoal com um hit kill, é um golpe e acabou e foi a primeira vez que ele sentiu a batalha contra uma pessoa que podia anular seus poderes, algo que era impossível e foi pego de prevenido e o psicológico dele deu vários problemas mas aí ele acabou perdendo é simples é feito papel tesoura depois disso ele acaba se metendo com mais problemas da magia rola um monte de bagaceira e foi para a Itália uma vez ele enfrentou o Vaticano o Terra da Direita e vários outros personagens lutou com um anjo artificial feito pelo lado da ciência para enfrentar o lado da magia ele se meteu na guerra para salvar a Index também na terceira guerra mundial eu estou pulando muita coisa porque sério é a história dele e a história do anime ele já enfrentou até anjos pô e eu já pulei isso porque ele se meteu mais no lado da magia do que o Acelerator e outros personagens que demoraram mais para se meter no lado da magia ele foi logo no primeiro episódio então deu para entender né e ao final da terceira guerra mundial ele estava lá em cima de um santuário voador gigante e enfrentando um anjo que foi trazido à terra para derrotar o anjo ele acaba jogando o santuário inteiro junto dele em cima do anjo tipo voa atropelando com o santuário inteiro gigante com a ilha gigante voadora em cima do anjo e socando ele com o braço direito anulando o anjo e é só que ele acabou indo parar no meio do oceano pacífico e durante algum tempo o pessoal acreditava que ele estava morto foi um arco inteiro focado no Acelerator onde as pessoas achavam que ele tinha morrido só que ele acaba voltando tendo sido salvo por Levinia e outro personagem lá e foi trazido de volta para a cidade academia agora para lidar com algumas pessoas como o Acelerator os outros que já tinham conhecimento sobre a magia explicar as coisas para ele e lidarem com a nova situação da Otidus e tal que estava planejando criar uma arma que faria ela ser capaz de apagar o mundo e reescrevê-lo e várias outras confusões e continuamos a história da novel se você quer estar curioso vá ver os meus resumos que já saíram alguns agora damos spoiler para a terceira guerra mundial da novel uma vez o Tom acabou arrependido por causa de umas brigas que teve onde ele não foi forte o suficiente aí ele começou a ter dúvidas de si mesmo acreditando que talvez se ele tivesse as memórias do passado talvez ele conseguisse usar o Imagine Breaker melhor para lidar com a situação talvez se ele fosse mais forte ele conseguisse salvar mais pessoas e ficou cheio de dúvidas de si isso acabou fazendo com que a força misteriosa dentro do braço dele acabasse criando uma consciência e criando um segundo Toma assim existiram dois Tomas e esse segundo Toma essa cópia tinha as memórias do Toma do passado e todas as do passado até as da Misaki e conseguir utilizar o Imagine Breaker ainda melhor e o Toma precisou derrotar ele uma versão dele com um poder mais poderoso ainda Habilidades Imagine Breaker é um poder misterioso que reside no braço direito de Toma desde o nascimento dele ele é capaz de negar toda a energia sobrenatural independente de ser magia habilidade esper ou poder divino Toma é o atual detentor do Imagine Breaker e parece que esse poder misterioso tem preferência por Toma como seu portador pois há um significado em Toma ter esse poder em sua mão direita ou nas próprias palavras de Fiamma o Imagine Breaker só é o poder de Imagine Breaker total quando está sendo utilizado por Toma de acordo com Otinus o talento de Toma de escapar de situações perigosas é por meio desse fator de ele apagar a sorte dele meio que o mundo tentando fazer com que ele tenha azar de ter que passar por várias situações complicadas várias adversidades eu não entendi é o poder de Imagine Breaker total quando está sendo utilizado por Toma de acordo com Otinus o talento de Toma de escapar de situações perigosas é por meio desse fator de ele apagar a sorte dele meio que o mundo tentando fazer com que ele tenha azar de ter que passar por várias situações complicadas várias adversidades então a morte rápida seria oxe um azar no azar velho entendi é muito fácil tanto que quando ele derruba o santuário eu entendi só não faz muito sentido para mim faz sentido é para mim Existem várias incógnitas ainda desconhecidas sobre o poder do Toma e existem várias especulações sobre a verdadeira forma e extensão do seu poder literalmente o azar no azar é que a habilidade do braço direito de Toma é basicamente a habilidade de retornar a realidade ao zero bom, como eu disse uma vez a habilidade da magia e a habilidade do Zesper basicamente mudam a realidade para serem feitas o Zesper com a realidade pessoal e a magia fazendo tal e com essa distorção na realidade que essas duas habilidades causam o Toma é como um apagador que quando toca nessa distorção criada pela magia pela habilidade do Zesper faz ela retornar ao zero no entanto já foi visto que nem tudo pode ser anulado pelo braço de Toma algumas coisas não podem ser anuladas efeitos da realidade ter sido alterada como assim? existe uma espada que é capaz de cortar o espaço e criar uns blocos de uma matéria desconhecida além do espaço ele não pode anular aqueles blocos de além dessa matéria desconhecida porque a matéria por si não é uma distorção no espaço apenas o corte é a distorção então ele precisaria tocar no lugar onde foi cortado antes do corte ser efetuado para anular além é claro que a habilidade dele tipo as asas do acelerator as asas negras ele não consegue anular aquelas asas porque existe uma alteração constante é uma magia que não para de sair ele está anulando no momento do toque mas ainda tem mais saindo então ele não vai anular elas apagar elas de serem ativadas ele vai continuando apagando ao mesmo tempo que ele vai criando mais entendi entendi essa energia é dita como capaz de devorar deuses e é bem bizarra mas como a Lacerda que é um dos caras que querem derrotar deuses e tal e tem todos esses planos assim ele é muito interessado nesse braço do Thomas tanto que fez ele ser atraído para aquela escola então ele perde o mesmo braço de Thomas possui uma habilidade diferente um dos dragões dele o primeiro aparecendo na série index aquele preto que apareceu lá com o alquimista tem a habilidade psíquica e quando te morde é capaz de até mesmo apagar um pouco das suas memórias tem o dragão cego que eu não me lembro a cor dele mas que é capaz de criar ataques psicológicos fazendo você entrar em desespero quando ele está presente no momento dragão cobra é o dragão de um olho só que apareceu que tem a habilidade de criar tempestades além de um veneno super poderoso em suas presas dragão de quatro olhos tem habilidades ópticas de criar ilusões e fazer com que você mesmo não é tipo um genjutsu depois que você pega uma ilusão dele você não consegue saber o que é real ou o que é um sonho dragão morto vivo de chamas esse dragão de fogo aí é capaz de queimar as coisas e tudo que é queimado pelas suas chamas tem sua energia vital transformada em combustível para o fogo dragão de giglo é tão resistente quanto para o planeta respira gelo dragão com cabeça de lança tem a habilidade de disparar lasers de sua boca dragão anjo tem a habilidade de tirar uma energia que tudo que toca se transforma em sal se você for atingido por essa energia você também vai virar sal se coisas sólidas são atingidas por essa energia também viram sal todos que forem atingidos pelas asas do dragão anjo também são controlados telepaticamente e basicamente viram marianetes do dragão anjo foi dito também que esses dragões não são os únicos que residem dentro do braço de Touma foi especulado que provavelmente o número total é 17 então ainda existem alguns dragões desconhecidos até para nós já foi dito pela cópia de Touma que aquela coisa que existe dentro do braço de Touma escolheu Touma como usuário dela ou seja seja o que for que esteja vivendo junto desses dragões que de tanta energia escolheu lá e Alastair uma vez falou que o Imagine Breaker na verdade é um selo que prende essa coisa dentro basicamente a habilidade de anular outras é só um selo que sela essa entidade que vive dentro do braço pré-cognição durante a terceira guerra mundial acelerator especulou que Touma estivesse prevendo seus movimentos e isso é verdade não como que é? entidade que vive dentro do braço pré-cognição durante a terceira guerra mundial acelerator especulou que Touma estivesse prevendo seus movimentos e isso é verdade Touma depois de ter sofrido vários acidentes acabou ganhando a habilidade de prever uma situação tipo quando você tropeça em uma lata aí a lata vai bater em alguma coisa ele consegue ver da onde essa lata vai bater simplesmente pelo jeito que você bateu nela é quase uma pré-cognição mesmo uma premonição dos fatos curiosidades o mesmo dublador de Touma é o dublador protagonista de Another além do Innoite lá de Boruto e esses outros que estavam aparecendo aí Touma já apareceu bêbado durante a série após seu retorno após todos acharem que ele tinha morrido quando ele foi pedir desculpa por ter preocupado todo mundo que acharam que ele tinha morrido ele estava bêbado por causa do Chiage o Chiage embebedou o garoto e o garoto saiu cambaleando por aí enquanto muitas pessoas não gostam do Touma do anime já foi visto que isso não vale a mesma coisa pra novel já que na novel Touma já ganhou algumas vezes no ranking de popularidade uma esper chamada Kimi já utilizou as habilidades do dragão anjo de Touma é, não é um protagonista que me chama atenção não eu acho o acelerator muito mais popular que ele eu convido que eles briguem de novo agora que estão super amiguinhos e no fato o acelerator uma vez deixou Touma ganhar dele em uma briga pra fazer com que Touma fosse reconhecido como o mais forte da cidade academia pra que ele não fosse atacado por outras pessoas por temerem tipo se ele derrotou o acelerator não vou atacar esse garoto bom era isso que eu queria trazer por hoje obrigado por assistir em um vídeo valeu falou e sim tem muita coisa que eu cortei mesmo assim olha o tamanho do vídeo fui padrão amigo enfim cara sensacional parabéns pelo vídeo o anjo dark ficou incrível é deve dar uma trabalheira mesmo principalmente pegar coisa de mangá né véi novel essas paradas deve dar um nossa senhora véi tem que fazer o roteiro separar por tópicos assim né curiosidades habilidades spoilers enfim cara parabéns o anjo dark cara o Touma realmente é um personagem que me chama tanta atenção que nem eu falei eu conheci muito mais acelerator porque todo mundo falava do acelerator já o Touma eu não conhecia conhecia aí no vídeo que a gente viu do acelerator lá que citou ele tá ligado se não eu nunca ouvi falar já ouvi falar até aquela garotinha lá do do carro do rap do tk lá tá ligado que salta o raio assim mas o Touma enfim realmente tem muita coisa que fica muito melhor na no mangá na novel na webcomic enfim do que fica realmente no anime né velho ou tem coisa que fica melhor no anime do que na do material de origem enfim mas tá aí esse foi o vídeo espero que tenham curtido galera comentem ai no a opinião de vocês lembrando o link do vídeo original vai estar na descrição então vão lá deixa um like e se inscreva no canal do Anjo Dark que ele merece por excelente conteúdo que ele traz ai pra gente fechou? bom no mais é isso vou ficando por aqui um forte abraço a todos valeu falou eu fui tchau 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 tchau